Não dá para ser somente cristão. É preciso ser santo. Porque até ontem na missa eu falava que até para ser cristão é fácil. Levanta o braço, batiza, pronto. Sou cristão, você é católico? Eu sou. Só não é santo. É católico. Para dizer assim, eu não sou de outra religião, eu sou católico. Meu pai me batizou, minha mãe me batizou. E vai seguindo a vida. Mais um católico pagão. Que não vive a santidade. Então Jesus está dizendo assim, olha, para você me seguir. Então você vai ter que ser santo. Vocês vão ver que daqui a uns dias esse evangelho vai cair. Sede perfeito como o vosso pai do céu é perfeito. Sede santo, ele está dizendo. Como o vosso pai do céu é santo. Só que os cristãos de hoje, eles querem ser só cristãos. Eles só não querem ser santos. Porque a santidade exige. Exige renúncia. Exige fuga do pecado. Isso é santidade. Aí quando se fala de fugir do pecado, abandonar o pecado. Ah não, isso não. É assim. Mas você é católico? Ah, eu sou. Mas não tem problema cair nesse pecado? Não, não tem não. Tem. Jesus está dizendo que tem. E aqui hoje Jesus está pedindo para que os casais católicos. Quando eu falo casais católicos. São aqueles que casaram na igreja. Não é os que se juntaram. E muito menos aqueles que são de outras religiões por aí. É para os casais católicos. Então hoje Jesus está dizendo. Casal católico não pode adulterar. O homem lá que casou na igreja, ele não pode arrumar uma outra mulher. E a mulher que casou na igreja, não pode arrumar um outro homem. É só isso que Jesus está dizendo. Então para um casal ser santo, é só não arrumar outra pessoa. E ali vão se santificando no dia a dia, que não é fácil. Um arranhando o outro, brigando com o outro, se reconciliando com o outro. Dá vontade de largar, mas não larga. É assim. No mês passado, eu fiz a cerimônia de um casal. Antes, eu fiz um acompanhamento, conversando com eles. A primeira coisa que eu perguntei para eles foi o seguinte. Vocês sabem o que é o sacramento do matrimônio? Porque ninguém pode casar sem saber o que vai fazer. O pessoal pensa que é só beijo e abraço. E ter uma pessoa, um companheiro, porque eu não quero morrer sozinho. Tem gente que casa pensando que é isso. Não. O sacramento do matrimônio é um sacramento. Ele tem uma finalidade. Ele tem um objetivo. O amor entre duas pessoas. A fidelidade dos dois até a morte. E a procriação. Isso tudo feito em Jesus Cristo. Com Jesus. É um sinal de fidelidade da presença de Jesus para conosco. Não é só para resolver problema de carência, não. Tem um monte de mulher aí que quer casar porque está carente. Carência se resolve com muito jejum, muita oração, rezando diante de Jesus sacramentado, fazendo o bem ao próximo. Se resolve toda a carência. Porque tem um monte de casal aí que é casado e são carentes. A mulher vem e diz assim, ah padre, eu me sinto só. Mas você casou dizendo que seu marido ia ser a solução para a sua solidão. É padre, mas eu me sinto só. Então o casamento não resolve problema de solidão. É entrega, é doação. E aí, na hora da cerimônia, eu falava para o casal assim, olha. Homilia de sacramento do matrimônio é sempre o mesmo. Engloba três coisas. Primeiro, vocês estão casando por livre e espontânea vontade. É a primeira pergunta que o sacerdote vai fazer. Estão livres. Ninguém colocou um revólver na tua cabeça para você vir casar. Vocês se conheceram, se escolheram e disse assim, o meu chuchu, eu vou ficar com você até morrer, eu te amo. Foi isso que aconteceu. Meu chuchuzinho. É até bonito falar chuchu, porque faz um bico e já beija. E só que esse chuchu, você viu quem é ele. Tem gente que sabe que o cara é beberrão, mas não insiste em casar com o beberrão, depois quer separar, porque o cara é beberrão. Não, você quis casar com o beberrão, vai morrer com o beberrão. Não vai se separar dele. Então, por livre e espontânea vontade, dizia para eles. Depois eu disse, e vocês juram amor e fidelidade um ao outro? Sim, nós prometemos, nós juramos sim. Mas antes eu conversei com eles, o que é essa fidelidade? E o final, a última pergunta. Vocês estão dispostos a receber os filhos que Deus os der? Sim, estão dispostos. E educá-los na lei de Deus da igreja? Sim. Aí, a procriação. Tem gente aí querendo casar, mas não quer ter filho. Então, se você não quer casar, você quer casar melhor, e não quer ter filho, então esse sacramento não é válido. Porque quando se casa, é com a intenção de ter filhos. Você vai na padaria para comprar o quê? Pão. A finalidade da padaria é vender pão. Embora eu já vendo um monte de coisa por aí também, mas é pão. A finalidade do casamento é essa. Aí depois vêm as perguntas. Eu te recebo como meu esposo. Eu te recebo como minha esposa. Na alegria. E na tristeza. Porque pode ser na tristeza também. O pessoal pensa que é só alegria. Não, casamento não é só alegria. Casamento também é tristeza. Então, na tristeza, nós não vamos nos separar. Na saúde. E na doença. Então, no casamento, os dois não estão sempre só na saúde. Tem doença também. Aí na hora da doença, quer ser. Não, não pode. É na doença também. Aí depois dele dizer isso. Aí agora, pegam a aliança, né? Olha, recebe essa aliança. Em prova do meu amor e da minha fidelidade. Pronto. Acabou. Não tem mais retorno. É o que Jesus está dizendo agora. Não tem mais como voltar. Já fez tudo. Já falaram tudo. Aí não tem jeito. Aí vamos agora para o evangelho. No tempo de Jesus, estavam acontecendo umas coisinhas lá. As pessoas casavam. E de repente, o cara lá dizia que estava cansado daquela mulher. Porque tem que cansar, né? Aí tem gente que dizia, estou cansado dessa cara. É, até morrer. Você só vai se livrar dessa cara quando colocarem a tampa do caixão em cima e ainda fechar aquele negócio dali. Aí você nunca mais vai ver. Mas enquanto estiver vivo, é essa cara até morrer. A fidelidade. Até a morte. Aí no tempo de Jesus estava acontecendo. Só que no tempo de Jesus, olha o que Jesus diz assim, olha. Foi dito também. Só que isso não foi dito. Isso não está na Sagrada Escritura. Não está no Pentateuco. Aí está dizendo, foi dito também. Quem se divorcia de sua mulher, dá-lhe uma certidão de divórcio. Que é isso que vem acontecendo, né? Aí o pessoal casa e já vai e divorcia. Casa e divorcia. Existia no tempo de Jesus, duas escolas de rabinos. Vamos dizer assim, olha. Duas escolas de catequese, para a gente entender melhor. Para ficar mais simples. Essas duas escolas, eles pegavam o Pentateuco e começaram a interpretar do jeito que eles achavam. Mas não do jeito que Deus tinha falado. Não era do jeito que Deus estava falando. Então, uma, que é a escola chamada de Chamai, ela começou a dizer assim, se um casal adulterar, se houver um caso de adultério, se separa. Mas não foi o que Deus falou. Foi a interpretação deles. E tinha uma outra escola chamada a escola de Hillel, que eles estavam dizendo assim, qualquer coisinha se separa. Vou falar assim, bem simples, né? A mulher cozinhou lá e o cara não gostou da comida e disse, a partir de hoje não quero mais saber de vocês. Se separava. Qualquer coisinha se separava. E essa escola dizia, pode separar. Aí Jesus está dizendo, não. Casou, está casado até o fim. Até morrer. A única coisa que separa um casal é a morte. Agora eu vou dizer, não vá matá-lo, que é outro problema. Vai colocar remédio rato, não faça. Tem que aguentar. Até morrer. Você prometeu, você disse, você foi de livres para o Tânia à vontade. Você disse que queria, agora não quer? Não. Trinta e oito anos ali, olha. Tem gente aqui que deve ter quarenta. Olha aí, quarenta e sete a mulher ali. Meu Deus, que maravilha. A senhora é uma bênção. Aguentar ele foi, não está sendo fácil não, mas você está firme. É isso aí, olha. E ele também te aguentar, também não é fácil. É assim. Fidelidade. É um compromisso assumido com Deus até a morte. É preciso compreender isso. Estou falando para os casais católicos que casaram na igreja. Os de outra religião, vocês se virem por lá. Até a morte. Aí Jesus agora, ele diz assim, olha. Está escrito. Não adulterarás. Aí Jesus está dizendo, olha. Eu, porém, vos digo, casais. Se você ficar entrando na internet, para ficar vendo mulheres sem roupa. O homem sem roupa. E desejando no coração, você já adulterou no coração, você não saiu com aquele homem, você não saiu com aquela mulher, você já adulterou no coração. Isso é pecado mortal. Se você ficar com conversinha no WhatsApp, mandando mensagem, coraçãozinho e florzinha. Você é casado. Você é casado e fica mandando florzinha. Aquele beijinho que tem lá. E outras coisas. Tirando foto sua e mandando para o sem vergonha que está do outro lado. Ou a sem vergonha que está do outro lado. E filmando você e mandando para o outro te ver. As suas sem vergonhice. Que não é para mostrar para ninguém. A não ser para o seu esposo. Só ele pode ver. Você adulterou. Você está em pecado mortal. Se morre em seguida, você vai para o inferno. Entenda isso. É isso que Jesus está dizendo. Se morrer em seguida, vai para o inferno. Isso é adulterio. Entre no coração. Entenda isso. Se você fez e não se confessou. Você precisa buscar um sacerdote para confessar. Não é confissão comunitária não. Aquelas confissões que fica lá todo mundo sentado. O padre fala um monte de coisa. Depois faz assim. Depois vai embora. Achando que Deus perdoou. Não recebeu o sacramento do perdão. Só se recebe quando vai diante do sacerdote. Está em pecado mortal. Não pode comungar. Se comungar é sacrilégio. Ou seja. Tomou o corpo e o sangue do Senhor indignamente. Diz São Paulo. Aquele que recebe o corpo do Senhor indignamente. Está tomando a própria condenação. Aí um dia uma pessoa dizia assim. Mas padre. Se eu não comungar. Minha esposa vai ficar sabendo. Então conte para ela. Que você fez besteira então. Ou se não. Não vai para a missa naquele dia. Mas receber o caritinho. Você não pode. Porque você comunga. Para a sua esposa não saber. No entanto você. Recebe o corpo do Senhor indignamente. E peca duas vezes. Peca. Porque adulterou. E peca. Porque comungou. Claro. Aqui eu vou abrir um parênteses. Eu não estou dizendo para que o sem vergonha que adulterou. Ele deve falar para a esposa dele. Não porque vai dar um B.O. tão grande. Depois é bom não falar. Vai falar com o padre. Não é recomendável. A mulher que adulterou. Contar para o marido. Ou o marido contar para ela. Isso gera um problema muito grande. Padre então eu vou ficar com essa mentira. Vai ficar com ela. Fez porque quis. Agora para não haver separação. Para não destruir sua família. Você vai ter que ficar com essa mentira guardada no teu coração. Você vai confessar com o padre. E vai ficar guardada com ela no coração. Aí entra a segunda parte. A terceira parte da humilha. Aí Jesus está dizendo. Tem casamento que está insuportável. Não dá para viver. Não dá para os dois viverem juntos. É uma confusão. É briga de Tom e Jerry. O catecismo da igreja. Depois vocês podem pegar. Os parágrafos 1646 até o 1650. Lá diz que num caso desse. Se não dá para os dois viverem juntos. Então eles podem se separar. Mas não pode arrumar uma outra mulher. E não pode arrumar um outro homem. Ah padre. Então eu não vou ser feliz. Você já não foi no primeiro. Está querendo ser no segundo. Já não deu certo. O cara vai dar certo lá. Vai arriscar de novo. É adultério. Vai ser feliz sem ele. Sem o outro. Ou se não volte. É adultério. Pecado mortal contínuo. Quando um homem larga a sua esposa. Ele casou na igreja. Ele larga a sua esposa. E vai conviver com outra. Ou vice-versa. É adultério. É o que Jesus está dizendo no evangelho. Não é o José Augusto. Não é Jesus. Está dizendo. Para brigar com ele. Comigo não. Mas se quiser brigar comigo também não tem problema. Fica em adultério contínuo. Não pode receber a Eucaristia. E não pode comungar. Está em pecado mortal. Se morre nessa condição. Não se salva. Morrer em adultério contínuo. Não se salva. Tem algumas pessoas que estão dizendo assim para mim. Mas padre. O Papa Francisco liberou. Diz que dia. Eu não sei que dia foi. Eu não sei qual foi a data. Ninguém fala. Só estão dizendo. Por aí que o Papa Francisco liberou. Eu não vi. Onde está o vídeo. Aí tem um cardeal. Chamado Sará. Que ele é o braço direito do Papa Francisco. Ele é o prefeito da congregação. Para o culto divino. E disciplina dos sacramentos. Então significa o matrimônio. Tem um livro dele. Que se chama. Deus ou nada. Tem um jornalista que entrevista ele. E o jornalista faz essa pergunta. Santo padre. O Papa Francisco liberou. Ele disse não. Ele é o braço direito do Papa. Não. O que o Papa quis dizer foi o seguinte. Existem situações. Que de forma reservada. O casal precisa conversar com o sacerdote ou com o bispo. Para que a coisa seja bem avaliada. Analisada. Aí tem a questão de tribunal eclesiástico. Para ver. O que é que se deve fazer ou não. É isso que o Papa falou. E o pessoal está dizendo que o Papa liberou. Então João e Maria. Que é um nome geral. Continue até a morte. Nada de separação. Nada de internet. Nada de buscar outra mulher. Nada de ir para motel. Nada é. Com ela até morrer. Rapaz. Ela era tão linda. É. Agora ficou feia. Ela ficou feia até morrer. Ela era tão magrinha. Tinha um corpo bonito. Ela vai ficar com esse corpo. Ela toda assim. Gordona. Mas eu já disse para fazer academia. Ela não quer. Então o problema dela. Vai com a gordinha. Não pode se separar. Arrumar outra. Arrumar outro. É adultério. Se quiser ir para o inferno. Continue no adultério. Se quiser sair. Volte à fidelidade. Seja fiel até a morte.